Meu nome é Julio Eso, eu sou do Terezinha, no Piauí. A minha sensação de estar participando do Fundo Spark está sendo muito proveitosa, até porque a gente está conhecendo novas tecnologias e tendo um aperfeiçoamento melhor para levar para as unidades que a gente trabalha, com o que a gente trabalha. No meu caso, eu trabalho com uma área de software livre, e aqui eu já tive a oportunidade de estar conhecendo várias novidades, lançamentos, coisas que a gente vai estar podendo levar para os nossos estados e estar difundindo isso para mais pessoas e aproveitando maior esse conhecimento, que é essa área temática aqui do Fundo Spark está sendo muito proveitosa. No caso, pela primeira vez no Brasil, está de bom tamanho, e todos os organizadores e participantes, o pessoal da segurança, a segurança também está sendo excelente também, e a gente está gostando de tudo isso que está acontecendo aqui.